Tô comendo essa foda, peraí, o biscoito sai pra merda Deixa eu tentar matar ele aqui Eu matei aqui, ah, tem outro aí Caralho, eu tô sem arma Peraí, 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 tô sem mal Eu tava pegando a ultjam Vas, 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 vas... Pronto Pronto LT for the wind Aqui, pega o bagulho Eu queria um item cara, tinha um item por aqui, eu vi ele brigando Ah não, é lá do outro lado Pegou o item que ele drogou? Peguei, nem sei o que é Sublime Blowing Dust É pra você queimar na bonfire de Majula, aí ela, o tanto de negócio aqui Pronto Aqui ó Queimar na bonfire de Majula pra fazer o que? Pra ele aumentar a quantidade de sangue que o Astor's Flash recupera Hum, beleza Usa ali o bagulho ali Mas serve pra outra coisa? Não, só isso E aquele item, eu queria pegar ali? Dá pra ir ali? Depois a gente vai lá Usa aqui o bagulho aqui primeiro Vai subir a plataforma ali, ó O mestre ali? É Eu pensei que seria um lugar fechado, uma asmorra Lugar muito massa aqui Lembra os coliseus misturados com o castelo Uma coisa Vamos lá né, coloca o Gang Bang aqui agora Ixi Olha só Ah, ele defendeu o vagabundo Nossa Eu sempre vou pro item errado cara, eu tô sempre no item errado, não consigo curar Aí ó, tem outro bagulho ali ó, precisa subir Pera aí Pera aí Pera aí velho, eu tô perdido O negócio é círculo O negócio é círculo Aquele item que você quer pegar lá é um adivine Ah, eu quero o item velho Deixa eu ver Adivine alguma coisa lá Quero item É onde que é aqui É Caralho Caralho Aí isso é sempre um problema Negócio de andar é quase Isso é sempre um problema Pera aí, deixa eu ver o que que eu peguei aqui Equipamento Pera aí Pera aí É divine blessing Caralho Cura qualquer tipo de status Peguei ó Eu esqueci de colocar armadura foda nova Pera aí Essa capa é foda né É muito foda Caralho 195 Velho É o dano bobeira Por isso que eu tô mandando dano ali Tipo besteira Quer dizer Comprar o Elm Esqueci de comprar o Elm Ih Eu não fiz upgrade aqui Tô andando igual um saco de batata Um bolzinho aqui ó Caralho Olha o lugarzinho que tem pra passar velho Que merda É green alguma coisa O bagulho que tem aí eu acho Caralho Você lembra até o nome do Zip Tomar no cu Green Blossom Isso aí Pronto Consegui sair vivo da passarela Vá no mestre agora Vamos ver Deixa eu usar uma life jam Pegar meu scud Isso É só ficar perto do mestre Porque os ataques dele Se você for rolar Você rola pros lados Não Eu vou tanquear Eu quero ver Ai caralho Esqueci Perdi o botão errado Ela nem precisa de eu tanquear não O bicho não Tá nem aí Olha lá Quebrou Quebrou o stance dele de novo Tô falando rapaz O bagulho aqui é Vem atravessar meu escudo Vem Ah velho Vou usar duas massas aqui Cadê saber Vou usar essa parada também Ah já era Morreu Ah Não deu nem pra Não deu nem pra Ah velho Pode colocar já Pode Colocou já? Não Não Pera aí Eu vou colocar Aí você Aí você me invoca Beleza? Beleza Mas aonde você vai colocar? Aqui não dá pra colocar Se não sai Vai lá pra frente Até dá pra invocar Pera aí Pera aí Rapidão Qual? Frente e onde? Nessa bridge Nessa bridge aqui Que tem né Nessa ponte Beleza Em frente Aí tem uma descida Ah Uma espiral Uma descida e espiral Isso É aqui mesmo? Só tem um problema Fala Esse NPC Toda vez que você Fala pra ele Toda vez que você Caralho Toda vez que você Conversa com ele E vende alguma coisa A ele A próxima vez que você Voltar ele vai estar Em outro lugar Diferente Beleza Tem três lugares No jogo Problema não Um é Um é em Um é aí Né No Man's Worth Que é o nome Desse lugar E outro É em Outro que eu conheço É em É em Como é que é o nome? Aí é num lugar lá Tipo abismo Terceiro lugar Não sei não Onde é que fica Não Tem espada Que não dá pra vender não Por que será que não dá pra vender não Caralho Os bichos estão tirando Sem Pra caralho De mim Black Flamestone Dagger Não dá pra Vender isso não Aí eu não sei não Caralho O bicho bebe Tem um monte de espada Que não dá pra vender Não sei se é porque é item inicial Não sei qual é que é não Ah é É É porque é aquele de DLC Eu uso de DLC Não dá pra vender mesmo não Os casos da DLC Do Black Knight Armor Edition Aqui ó Tem mais item por aqui? Eu tô vendo item ali embaixo Depois a gente pega lá Aqueles lá Eu sou Eu sou Dana Souza Ambiciosa Para o item Vai pegar tudo Todos os itens Toca essa parada aqui Peraí 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 Deixa eu ver se eu tô em Dual Wind Eu não tô em Dual Wind Peraí Agora eu tô Quer um sino? É Pra trazer o navio E a O barqueiro Navio pirata O barqueiro de Hades Ah é Eu vi o Pansy Jackson primeiro Eu baixei o segundo pra ver É maneirinho É a bosta o filme Em comparação com o livro Mas beleza O primeiro é ruim demais O segundo é irado O segundo é mais parecido com Eu não gostei muito não O segundo é mais parecido Eu achei maneirinho só Assim O poder da água e tal O segundo é mais parecido com o livro Agora o primeiro é uma bosta Eu vou ver o segundo E aí o item lá Aqui ó Eu quero o item Desce aqui E aqui dentro Aqui Tem nada aqui não? Tem nada aqui não? Não Desce aqui Onde é que eu desci? Peraí Deixa eu ver nessa coisa Peraí Deixa eu rolar Não sei onde você tá mais não Eu vou direção Descer aqui do lado Da casa Aqui Mas dá pra descer por aqui Os lag Caralho Me tirou o sangue quase todo Mas eu hein Aqui tem um item Deu lag Me ferrou Peraí que me deu Tipo um poison aqui Peraí Peraí Em cima não tem nada não A única coisa que dá pra fazer Que isso fará era vender Não vou usar isso não Aqui Desce aqui ó Beleza Aqui tem uma Cuidado com essas paradas aqui Aqueles Negócio ali que é poison Esses barril aí Quase Pega estas Flask Shard Que tem ali na Naquela parada ali Mas tem quebrar aqui Pra pegar o item Aonde que tá É só tacar o bagulho ali Estas flask Tá aqui ó Tá Deixa eu pegar É só tacar o bagulho ali Peraí que Há um novo Há um novo Há um novo Há um novo Há um melhor Aí Viking Aí Há um novo Há um novo Tosco Velho Drone knife Flaming butterfly Beleza Só vim pra cá Agora De onde você foi De onde você foi De onde você foi Peraí Fica parada aí Que acabou o tempo Deu Fica parada aí